É apenas um piriri, onde é a réia? Água, açúcar, mexe, 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 já passa. Bom, agora a nossa nona apresentação. Agora sim, deu a louca nos contos de fadas. Uma adaptação do grupo 2 da turma do primeiro ano B, a coordenação da professora Edna Lussi, e esta é uma história de contos de fadas que se passa em um reino distante, onde duas princesas mimadas foram deixadas aos cuidados do mordom e, certo dia, são sequestradas por bruxas más. E fadas e doentes tentam salvá-la. Participantes, Ana Flávia, Ana Paula, Carolina Vitória, Gustavo Graibin, Carolina, Boa Sorte, Milena Alvim, Andressa de Souza, Sabrina, Laura Vaz, Marcos Felipe, Luana Santiago e Gabriel. Deu a louca nos contos de fadas. Era uma vez, um reino muito, mas muito distante, viviam duas princesas mimadas. —, Anderson, 어디 Câncer e Amboy, Gênia, Martins? — Oi, Tâncer! — Vai, família! — Vai, professinhos! — Vai, senhor! — Também te amo, meu amor! — Vai, Corinthians! — Oi, mano! — Oi, Amboy! — Pessoal, eu disse que turam as princesas mimadas. E por isso, os seus pais resolveram tirar umas pequenas sérias de uns 10 anos mais de vez. Deixando as princesas e o rei a comando do mordomo, ministro, babá e ajudante real. E sou rebelde quando não sigo os demais. E sou rebelde. E as doce, e as. Ah, princesa, acordaram cedo hoje, né? Só três da tarde. Não posso serví-las? Ah, eu quero fazer um frango azul. E eu vou fazer três, cinquenta tipo doce, cachorro quente sem pão. E começou, hein? O quê? Enchavou. Tudo continuava muito bem no castelo. Mas as bruxas da floresta... As bruxas da floresta estavam travando uma das suas. As bruxas da floresta. Não sei o que você quer fazer aqui, que eu vou ter uma bruxa. Você é um filme por um filme? Cinema? Isso não é um programa de bruxas, deve ser qualquer coisa má. Muito má! Já sei, vamos às histórias frintesas. Isso, vamos às histórias frintesas. O que você quer fazer? Pra quê? Ah, não sei. Vamos ao cinema mesmo. Nada disso. Vamos ficar atrás de vocês para prender o retrato de bruxo. Um bolo de chocolate ou uma caixa de bombom? Não, mas olha outra. O quê? Pôster, dos rebeldes. Isso, pôster dos rebeldes. E foi o que aconteceu. As bruxas malvadas habitaram as princesas. Não, não, não! Princesas, princesas, onde vocês estão? Suas preixinhas sumiram, as princesas sumiram. E o mordomo ficou muito triste. Triste eu, triste nada. Eu estou muito feliz, já que imagina, sumiram. Eu vou dar uma festa, viva! Parece que não ficam tão tristes, Mas aconteceu que neste dia, as fadas madrinhas das princesas... Rá-ta-ta-ta-ta-ta-ta! As bruxas, as bruxas! Oi, bonitos! Pessoal, não é vocês. Eu disse, as vadas madrinhas vieram aparecer para uma visitinha. Olá, meninas! Vem ser, onde vocês estão? Vamos! Vamos! Flamiga! Vai, Maruel! Lá na beira! Ah, está vendo que ela está vendo? Vai, Maruel! Como você pode deixar ela se ver? Dá um jeito de deixar ela fazer uma coisa? Ela só pode o que querem? E agora? Que bom, não sou eu! Vamos parar com essa! Não! Temos que ir para o polar! Olha a pia! Já sei, vamos perguntar para quem está a gente vir. Ele sabe tudo o que acontece lá. Enquanto isso, as bruxas da floresta... Oi gente! Ei! Ei! Como é o que dizer? As bruxas da floresta vieram pedir o resgate. Ah, que paz! Que maravilha! Pum! Ei! Olha como é esse barulho! Eu quero ver o que é veneno! Estou vendo! Ah, que chato! Nem se assustou! Nós viemos pedir o resgate! Só devolveremos a sucesso no ver o posto do Cebelos! O que? Meu posto do Cebelos! Nunquinha! Então você nunca vai virar a sucesso! É melhor a gente brigar, não! De jeito nenhum! E vocês? Estão morrendo aqui? Tua doida! Bora! Será que elas vão conseguir salvar as pobres, princesas? Agora eu vou conseguir! Pelos poderes, pelas pedidas, eu vou voar! Ele está tentando voar, hein? Acho que ele está! Esse aí é louco! Ó, seu doente! Fábio, olá! Sejam bem-vindas! Do que pode ser cuidado? Você sabe onde estão? Dizem essas? As princesas do castelo? Exato! Isso! Aonde está ali? Não sei não! Ah, eu disse que ele é louco! Poderia nos ajudar? Vou procurar pelo vento! E aí? A maluco! Ai, eu vou dar sua novela! Mas é a princesa! Ai, elas foram raptadas pelas bruxas da floresta! Têm que procurá-las! Vamos! Ih, você está doente! Você vem junto salvar a princesa, tá? Não! 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 Você vem salvar a princesa! Não! 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 Pobres princesas! De maldade as bruxas estarão fazendo para elas! Pessoal! Agora é as bruxas e as princesas! De maldade as bruxas estarão fazendo para elas! Esses são tão horríveis! Eu quero um gabanete com um jovem pra cá! É! É! Olha que horror! É! 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 Obrigado.